Esse aqui é um jogo amistoso, um jogo que nós colocamos até o jogo da amizade. É a equipe de Santa Fé do Sul, do Tênis Clube, contra o nosso Alto Garça. Então, eu sou um veterano acima de 45 anos, só o goleiro que foi liberado aí abaixo, né? Mas é todos os amigos que jogaram profissionalmente, alguns que jogaram comigo. E estão vindo para Alto Garças e amanhã eles vão jogar em Alto Araguaia. Então, a gente também fez essa confraternização aqui, que futuramente nós vamos trocar esse jogo em São Paulo. Então, isso é mais para interagir mesmo. Então, aqui tem um ex-prefeito de São Paulo, de Canaã, Nova Canaã. Então, mais os amigos que jogaram junto. Então, é uma satisfação estar podendo receber eles. E também proporcionando isso aqui para todos os Alto Garcenses, né? E está a chuva aí, a gente só tem que agradecer a Deus até pela chuva. Mas o importante é o lazer, né? Todo mundo está aí confraternizando. E sem dúvida, a Prefeitura busca muito isso, né, Prefeito? Busca, através da Secretaria de Esporte, né? A gente quer agradecer aqui também, né? Ao proprietário do Calcário Mentel, Júnior do Pituxa, com o Juninho. Que também cederam o espaço para a gente fazer essa confraternização. Que é o Diga, o Valdir Fouma e o próprio Juninho também, que está jogando aqui com a gente. Então, a gente só tem que agradecer a parceria feita entre todos para poder receber esses amigos aqui. Estou o presidente do Santa Fé Tênis Clube. Tenho uma amizade com o Claudinei, que é o atual prefeito aqui de Alto Garcenses, desde 1989, lá de Santa Fé do Sul, onde ele fez educação física, residiu por lá. Jogou comigo no Santa Fé Futebol Clube, tá? No final do ano, ele esteve passando férias, visitando os familiares lá em Santa Fé do Sul. E fez o convite para a gente, para a gente vir fazer uma partida de futebol aqui. Conhecer as dependências aqui da cidade, do esporte e tal. Com grande satisfação e prazer que a gente aceitou o convite. E viemos fazer essa visita para ele e para vocês aqui de Alto Garcenses, né? E fazer essa partida, que a partida nada mais é que um motivo para ter esse encontro, tá? A gente foi muito bem recebido pelo Claudinei. A gente está aí com o pessoal, viemos aqui para jogar. Vamos participar de um churrasquinho agora, tá? Mas fomos muito bem recebidos, agradecemos por essa recepção. E estamos de braços abertos para recebê-los, não só o Claudinei, como todos presentes aqui no jogo, em Santa Fé do Sul e em Santa Fé Tênis Clube. E vocês participam também de um jogo no município de Alto Araguaia amanhã? Sim, em Alto Araguaia nós também temos um conhecido que também jogou no Santa Fé Futebol Clube comigo, com alguns aqui que estão presentes, que também fez faculdade de educação física lá em Santa Fé. E como a distância é bem comprida, nós aproveitamos a ocasião para fazer esse jogo hoje e amanhã a gente faz essa partida em Alto Araguaia. Vocês vieram em quantas pessoas? Nós estamos em 14, né? A gente veio em 14, né? Num micro-ônibus e um carro. Mas a gente viria novamente, viremos novamente, se Deus quiser, se tudo correr bem, tá? E agradeço demais a presença, inclusive, de vocês na imprensa. Agradecer o Cabeça, prefeito e amigo nosso também. Eu também já tive a oportunidade de ser prefeito na minha cidade. Sei a dificuldade que é administrar municípios ainda mais aqui. Vocês que é maior que Nova Canã Paulista. Mas a hospitalidade que nós tivemos aqui e o trabalho que o Cabeça vem fazendo e a receptividade que o pessoal teve. Acho que viemos aqui para congratular, fazer uma partida que, acho que o importante é o pós-jogo, né? Que eu acho que é o mais importante na cidade. A Juva dificultou um pouquinho para nós, né? Para as duas equipes. Dificultou um pouco a presença do futebol. Mas esteve importante. Acho que as duas equipes participaram bem. E nós conseguimos sair com o resultado favorável. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso de a gente estar aqui nessa cidade. Visitando o nosso amigo Claudinei, amigo de longa data. E encontramos alguns amigos aqui que jogaram com a gente em Santa Fé. No caso do Guinaldo também, né? E sem dúvida nenhuma, o resultado é o que menos importa. O importante é a confraternização, né? E agradecer a receptividade que tivemos aqui hoje. Sem dúvida nenhuma, para nós é bastante gratificante. A gente que participou do mundo do futebol uma vida inteira praticamente. Depois de uma certa idade, só nos resta isso aqui. E isso é o mais importante. Recebemos aqui a equipe de Rubinéia, interior de São Paulo. Através do professor, nosso prefeito Claudinei. Fizemos aqui um joguinho da amizade. Um joguinho gostoso. Esse jogo aqui não tem ganhador nem perdedor. Todos são ganhadores. O importante é brincar e participar. Agradecer a equipe deles. O pessoal que esteve aqui. Agradecer a vocês também que estão fazendo a cobertura. Um abraço para vocês, gente. O jogo aqui foi maravilhoso. Agora vamos para a resenha. E aí E aí